Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente, que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente, que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá! Bom pessoal, tamo aqui hoje no Demonfall, porque hoje eu vou tá mostrando pra vocês a nova Demon Art já confirmada para tá vindo pro game, a Demon Art do Oni do Pântano, ficou curioso? Então bora que o vídeo hoje tá muito bom, bora lá! Bom, eu acho que não era novidade pra muitas pessoas que essa Demon Art ia sim chegar para o Demonfall, até porque ela chegou aparecendo numa votação que incluía a Demon Art da Dark que a gente já tem no jogo. Então hoje eu vou tá mostrando pra vocês algumas sneak peeks dessa Demon Art, falar um pouco sobre ela, e eu peço que fique até o final, porque essa pode ser uma Demon Art super roubada, cara, sério, eu não tô nem em zona, ela pode se tornar uma Demon Art forte, então fica até o final. E só lembrando, pessoal, lembra de deixar o seu like, compartilha esse vídeo pra geral, se o futuro for novo, seja muito bem-vindo, cara, espero que curte o conteúdo do canal, tem vídeo direto de uma falta de notícias, novidades, ensinando vocês certas coisas que tem no game, então lembra de tá se inscrevendo, ativo o sininho, é isso, tamo junto, tá? Bom, mas bora lá, pessoal, como vocês sabem, meio que já tá meio que confirmado que essa Demon Art ia vir pro game, até porque ela foi citada pra tá vindo no game, né, no caso, pra quem não lembra, foi uma votação, onde perguntaram pra gente qual Demon Art que iria ver no game, e a escolhida foi a da Dike, obviamente, eu acho que a Lua Superior tava quase que certo que ela ia vencer na época, né? Só que é curioso, cara, por que que eles citariam uma Demon Art que talvez nem estivesse pronta pra tá aparecendo, e que o pessoal nem lembra tanto, aí que tá, é capaz que eles já estivessem com todo o modelo pronto, ou com parte do modelo da Demon Art pronto, então, meio que a gente já esperava que ela ia aparecer de toda forma, né, cara? E ela pode ser muito roubada, eu vou ler um pouquinho sobre ela aqui pra vocês, pra vocês entenderem um pouco do porquê de eu achar que ela vai ser roubada, e também vou mostrar pra vocês hoje algumas sneak peeks que já temos dela, tá, relacionado a essa Demon Art. Mano, eu vou falar pra vocês, eu gostei e acho que ela vai ser realmente forte, tá, então fica até o final aí. Bom, só lembrando, pessoal, que todas essas novidades foram tiradas diretamente do servidor da FireHat Studio, só lembra que a gente tem o servidor do Discord, lá tem sempre essas novidades também, e lá tá traduzido, então, pode, entre em todos, nos dois, tá, eu recomendo que você entre nos dois, até porque a FireHat lança primeiro e a gente, depois de alguns minutos, já tá lá, meio que traduzindo as coisas, a DMs lá, traduzindo as notícias pra você e pra vocês ficarem por dentro de tudo, tá? Não só do Demon Fall, mas tudo que eu trago pro canal, tá? Só deixar isso claro pra vocês, o link tá na descrição. Mas bora lá, rapaziada, bora lá começar a mostrar as sneak peeks e depois eu falo um pouquinho sobre esse Oni, tá? Pra quem não se recorda, ele é um Oni da primeira temporada de Demon Slay, eu não vou falar muito sobre a história dele nem nada do tipo, vou apenas focar nas habilidades, tá? Se você quer saber mais sobre a história, veja um vídeo sobre isso, procure ver o anime, que é ótimo, acho que todos já viram o anime, então já deve estar ciente, mas qualquer dúvida, vê lá, cara, porque se a gente for focar nisso, o vídeo vai ficar gigantesco, ok? Mas bora lá, começando com a primeira sneak peeks, o pessoal te meio que mostra um personagem saindo, né, de uma poça, meio que uma poça preta mesmo, né, uma poça preta, que aparentemente tá sem animação, né, sem textura nenhuma, e que possivelmente vai ficar marrom ou algo do tipo pra simular aquela lama, né, deles. Então, mano, eu tô curioso pra saber como é que vai ficar isso, eu nem lembro se é marrom ou a lama que eles usam lá no anime, não lembro se é marrom, verde ou preto mesmo, eu não lembro, tá? Mas no caso, mostro essa animação aí pra vocês, e possivelmente isso vai estar relacionado ao teleporte, tá, cara? Até porque eles usam muito isso lá no anime, quando eles pegam, entram no chão e aparecem num lugar super aleatório pra atacar o seu oponente, né, cara? Eles usam isso tanto pra puxar a pessoa pra dentro da poça, né, e prender ela num local lá, tanto pra também pegar e meio que contra-atacar, no caso, atacar o inimigo em si, né, cara? Então, pode ser utilizado de várias formas, e é até por isso que eu acho que vai ser uma demoarcha que vai vir com bastante ataque, talvez uns 5 ou 6 por aí, ok? Já outras sneak peeks que a gente tem, pessoal, já mostra meio que isso aí é exatamente o que eu tava falando pra vocês. Possivelmente você vai poder colocar várias poças no local onde você estiver lutando, por exemplo, vamos dizer, eu coloco uma poça bem aqui, aí eu vou lá pra frente, tipo, bem aqui, coloco uma poça aqui, e uma poça bem aqui nessa porta. Eu vou poder me locomover dessa poça pra poça mais próxima, que no caso seria a poça que eu tinha colocado mais ou menos bem aqui, tá? E o mesmo serve depois que eu estivesse aqui, eu ia pra mais próxima, que seria por aqui, ok? Possivelmente isso vai ser meio que o método que eles vão utilizar pra, né, ser aquele teleporte da demoarcha. Como eu falei, Jandre, por que isso vai ser tão roubado? Como vocês sabem, atualmente no jogo tem alguns estilos de luta que já são bem fortinhos, e, mano, com essa demoarcha vão ficar muito fortes. Como é o caso da demoarcha da Sussama, eu acho que a demoarcha e boss vão ficar interessantes de fato, né, essa demoarcha pro pessoal que é do PC, eu acho que pro mobile vai ser um pouco complicado, mas o pessoal que joga no PC vai ser bem de boa pra utilizar. Temos também o caso da Great Sword, né, que vai também ser bem utilizada, talvez, que é essa demoarcha. A gente tem que ver como que vai ser o cordalda e tal, mas se o cordal for muito curto, cara, isso, mano, essa vai ser uma habilidade muito forte que vai, mano, trazer pras pessoas, mano, o pessoal que utilizar essa demoarcha vai ter um controle de jogo diária muito bom, o controle de campo é incrível, cara, simplesmente isso que eu digo pra vocês. Bom, aviso rápido, eu acabei esquecendo de falar no vídeo, mas uma parada interessante também que a gente deve ficar de olho nessa demoarcha é o fato de que o usuário pode se dividir em três, como assim, Diandre? No caso, você teria três pessoas pra te ajudar, no caso, duas pessoas pra te ajudar, junto contigo, três pessoas pra atacar o inimigo. A gente pode esperar que isso vai funcionar bem parecido como é o caso da demoarcha do Dom, onde ele cria três clones e ataca o oponente, e isso pode funcionar também com a mesma coisa nessa demoarcha, onde a gente cria dois, só que como o número é menor, você fala de antepioca do Dom, é bem capaz que ele adicione uma habilidade extra pra ficar combando com ela, talvez a troca de local, então você pega, você tá no local lá, você troca com outro clone, aquele outro clone vai pro seu local anterior e você vai pro dele, talvez ele suma com isso ou algo do tipo. A gente pode esperar que uma mudança dessa seja feita, tá? E se for feita, cara, se vier com essa habilidade, vai ser mais roubada ainda e a pressão de mapa vai ser maior ainda. É apenas isso, agora bora pro vídeo. E só lembrando, pessoal, que até então essas foram as únicas sneak peeks que a gente teve até então, tá? Então, mano, simplesmente incrível, tá? Porque do nada eles avisam que vai ter essa demoarcha, confirmam ela já possivelmente pro próximo update, aqui meio que já parece estar pronta, já lançam duas sneak peeks logo de cara pra gente estar vendo, né? E como vocês devem saber, né, que a respiração da pedra tava meio que sendo prevista pra vir pra esse próximo update, então a gente pode esperar que sim venha ambas, tanto a respiração, tanto a demoarcha. Cara, isso vai aumentar muito o hype no Demon Fall. Tanto pelo fato de vir uma respiração que é, de fato, absurda, que não tem quase jogo nenhum de Demon Slayer e é uma respiração absurdamente forte no anime. E pelo fato também de ser de um personagem, mano, incrível, né, cara? De fato que é o Gilmei, né? Um dos personagens favoritos pela maioria do pessoal que assiste. Muita gente é fã desse personagem, é o favorito de muitos, incluído eu, né, cara? Eu sou um grande fã do Gilmei. E, mano, ela simplesmente pode estar vindo com uma demoarcha simplesmente absurda de apelona, cara, que pode combar muito bem e tal. E aparentemente não vai ser aquela demoarcha, porque qual era o meu medo? Ser uma demoarcha que só, mano, ocupasse espaço, simplesmente, ah, ela tá aí. Não, mano, isso é ruim, cara. Isso é ruim, é bom que cada demoarcha seja boa e saber que ela pode vir realmente forte deixa pelo menos eu muito animado, tá? Só lembrando, pessoal, que obviamente a gente não tem data pra esse próximo update. Obviamente não vai ser nesse próximo final de semana. Eu acho que não vai ser, quem sabe? Bora aguardar aí, tá? Mas fiquem de olho, porque qualquer novidade eu vou trazer no canal, tá? O vídeo hoje não vai ser tão longo, até porque essa meio que era uma novidade curtinha que eu queria trazer pra vocês. Só citar um pouco da inspiração também, tá? Nesse vídeo. E pedir que vocês fiquem de olho no canal, porque tá lançando muita novidade. E quanto mais tiver, mais vídeo vai ter aqui pra vocês. Incluindo também as coisas que a gente já tem no game, como a Raid e tal, vai ter vários vídeos pra vocês aqui no canal. Incluindo o Nubial Pro, ok? Mas, no geral, foi isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o seu like. Eu peço novamente que você deixe o seu like e compartilha, tá? Mas é isso, pessoal. Tamo junto. Eu vejo vocês até o próximo vídeo de Digimon Fall aqui no canal. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Até o próximo vídeo de notícias, mano. Meu Deus, peraí, peraí, peraí. Beleza, tamo junto e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho